Vamos ver aí quantos membros a gente tem no chat, por enquanto você tem 30. JFC, meu membro. Platina? Filipe Ferreira, meu membro. Pô, platinou? Isso aí é a platina mais deliciosa que eu já fiz na minha vida, se bobear. Não, mas é muito gostoso platinar o God of War. Ele faz você aproveitar o jogo. Mas aqueles corvos são chatos. Não, os corvos... É colar que tá bom, é chato, de modo geral. Tem que procurar no YouTube, né? É, é, é. Você até pode tentar ir na raça, mas demora. Muito. Trabalhoso. O Everton Carmona acabou de virar membro. Uma coisa desses coletáveis é que, assim, o problema... Sabe qual é o problema? É. É que quando você vai jogando normal, sem pensar em troféu, você vê um corvo, você vai lá e mata. É. Você não tem que matar nenhum. Exato. Você tem que deixar eles lá. Isso. E depois que você terminar, aí você vai atrás, entendeu? Porque o problema é você ver a porra do FAQ lá, que você só perde tempo, que você vai em lugar de que você já matou. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar onde é que você matou, onde é que você não matou. Você tem que lembrar que eu acho que eu não matei, entendeu? É fogo isso. É. Então, quem platina sofre com isso. Entendi. Sorte sua, Mika, que a Nintendo não tem platina. Porque imagina você platinar o Breath of the Wild. Nossa. Todos os Coroxid. Puta, velho. Não, o Coroxid. E sabe o que você ganha quando você faz? Nada. Você ganha um cocô. É, um cocô, verdade. Você ganha um cocô, cara. Um cocôzinho. Você ganha um broche de cocô. Tipo, ó. Toma esse cocôzinho. Parabéns. Porque a Coroxid é um cocô, né? É, é tipo um excrementinho. É. Não é um excrementinho. Ô, Mondoni, dá uma olhada nesses novos membros aí que não aparece aqui pra mim ainda porque o chat tá atrasado. Ó, o Mr. Zed virou novo membro. O Gustavo Roseli virou novo membro também. Vê aí depois, antes ali. Aí quem virou? Isabela Monteiro virou novo membro. Esse TK, quem que é? TKSB? Nossa, esses Coroxids aí. Virou membro também, obrigado. Você já viu, Mika, o speedrun 100% do Breath of the Wild? Mr. Zed. Tiago Rocha virou membro, obrigado. Os caras fazem 30, 40 horas. Speedrun. Speedrun, é. Speedrun. É que é 100%. Esse jogo tem que pegar todas, é assim. Ó, galera, 178 membros no chat. É, normal. Muito obrigado. Vamos então fazer o sorteio. Lança aí. Quem vai ganhar o Megumi? Manda. Ursão F. O Ursão F ganhou o Megumi. Ursão F. Parabéns, meu amigo. Né? É, mande aí pro flowgames, arroba flowgames.gg, seus dados, que vai entrar em contato. Eu tenho uma muito boa pro... Pra L? Então vamos lá, olha só, rapaziada. Olha isso, galera. Fecha aqui. Olha só, a gente vai sortear essa L aqui, que é muito foda, tá? É do... Dark Horse, né? É oficial. Foi a Ricoh Games que cedeu isso aqui pra gente sortear pra vocês, tá bom? Só pra quem é membro que vai participar. E a gente vai fazer o sorteio agora. Então ainda dá tempo de vocês virarem membro pra participar. É, pelo amor de Deus. Então virem membro, tá? Virem membro pra participar, que isso aqui é muito exclusivo. Aqui no Brasil é muito complicado de arrumar isso aqui, tá? É, e onde você arruma? Na Ricoh Games. Exatamente. Se você quiser comprar isso aí, na Ricoh Games. Exatamente, e aí a gente vai sortear isso agora, né? E aí você falou que tinha uma palavra boa? A palavra pra você concorrer a essa L, é o nome da desenvolvedora em português. Cachorro safado. Cachorro safado, tudo junto, gostei. Cachorro safado. Boa. Tudo junto. Cachorro safado. Cachorro safado. Naughty Dog. Naughty Dog. Naughty Naughty Boy. Naughty Dog, exatamente. Naughty Boy. Eles são muito naughty mesmo, né? Porque eles lançam um remake. R$ 350,00. Ah, é safado mesmo. Safado. Cachorro safado. É apenas a tradução literal do nome da desenvolvedora. A galera mandou ele cachorro safado, pode mandar. Tudo junto. Igor Moraes, novo membro. Obrigado aí, Igor. Pode mandar cachorro safado aí no chat, né? E esse é só pra quem é membro. Você virou agora, né? Só pra quem é membro. Tem que virar membro. Que, ó, tem o chat. Do lado do bagulho do chat tem um cifrãozinho. Você pode ir ali pagar, que ajuda a gente e participa dos sorteios exclusivos, tá? Muito bom que o Davi tava lá no chat de novo, o cara de Portugal, querendo ganhar mais um sorteio hoje. É, pois é. O Bruno Camargos acabou de virar membro. Parabéns, Bruno. Braia do Cerrado. Muito bom, né? O cara virou bem bom. Braia do Cerrado. Aí, ó, Bruno Camargos. Bruno Camargos. Bruno Camargos, novo membro. Olha, Vitor. Vitor Ditgen. Viu novo membro também. Ô, vocês viram uma carta de Pokémon? que é uma carta normal, assim, que você vê, mas aí você puxa, assim, e tira... Ah, é o Dito. É o Dito. Eu vi isso. Muito legal, cara. Ah, é o Dito, sim. É, você tira é o Dito. É legal pra caramba, né? Genial. Genial, boa sacada, né? Cachorro safado. Ah lá, galera. Já tem quase todo mundo participando aí. A gente tá dando tempo aí pra galera que quiser virar membro aí, dar o tempo de virar membro. É muito bom que tem um cachorro safado aí embaixo, a cara do Mika. Ó, o Vitor Deni virou novo membro. O Everton Carmona virou novo membro. JFC. O Carlos Wagner Silvério da Silva. Silvério da Silva, né? Silvério da Silva. Silvério da Silva. Isso é cachorro safado. Não, é muito bom o Theo, que ele não existe de um inferno. Um ímol, mas é. Lucas Teodoro mandou em 90. Obrigado, Lucas. Vou colocar um cachorro pilhado. Obrigado pela ajuda. Cachorro pilhado? Otávio Fadini virou novo membro também. Muito obrigado, galera. Olha lá o Setsuna. Cachorro safado. Cachorro safado e botou o Mika ali. É o Mika mesmo. É você, Mika. A 187 subiu a quantidade de gente participando. Acho que a gente chegou chegando no máximo, né? Tem mais gente nesse do que no outro, né? Vamos dar mais um minuto. Será que a gente chega em 200? Acho que não. Acho que não tem 200 online. Olha lá, os tigreiros do Davies são muito boas também. Galera, quem quiser virar membro, essa é a hora, galera. Nota 10, né? Cachorro safado, cachorro safado. A galera gostou de mandar a sua carinha ali, Mika. Que cachorro o quê? Eu não sou cachorro, não. Lembra disso? Cachorro? Jefferson Lima virou membro. Já cabe. Virou membro também. Aproveita que vocês viraram agora e manda bala. Cachorro suado. Manda bala. Cachorro suado. Suado, não. É, deu 193, hein? Sei lá, hein? Cachorro ruim, meio que, ó. Vamos chegar em 200? Ó, 194. A gente só precisa de mais 6 pra virar membro. Ixi, rapaz. Voltou. Mais 5 agora, ó. Pra virar membro e participar. Cachorro ruim, meio que, meio que, meio que... Pô, mais 5 eu acho que a gente consegue, galera. Vamos lá. Cachorro ruim, meio que... Ó, 4 agora. Mais 4, mais 1, ó. Faltam 4 apenas. Vamos. Acho que vai dar. O último que virou, é o Gui? É o Gui. É o Gui. É eu. Hot dog. É que, assim, eu sei, galera, que na tela, nos outros, tava 400 e tantas pessoas, 500 pessoas participando, mas é bem mais, tá? É bugado ali. É. Então, assim, fica um atrapalhando o outro. Deveria ter mais de mil participando, tá? Uhum. Ó, Croc. Croc. Croc virou membro, ó. 196. Quer dizer, ele tem que comentar pra virar 197 agora. Ó, o Vitor, o Tordini, nunca quis tanto ser sorteado. Ó. Ele tá aí há muito tempo, né? 197, faltam só 3, galera. Remake safado. Vamos lá, quando chegar em 200, a gente sorteia. Remake safado. Remake safado, aí, ó. Tá certo, ó. 198. Vamos lá, que a gente consegue. 9,9. Olha aí, galera. Chegar em 200. Ô, Deus. Cara, eu não tô ganhando. Aí, ó, chegou. Eu acho que, na verdade, devia estar no delay do bug, né? Que a gente fala aqui. Ah, pode ser, né? Deve ser isso. Então, vamos lá, galera. Vamos sortear, então. Ah, de novo, mais uma vez, mostrar aqui pra galera o que vai ganhar. Essa hélice sensacional pra vocês, tá? A estátua da Last of Us, da Dark Horse, que é oficial. Lindona, né? Da Last of Us, parte 2, muito foda. E só pra quem é membro, ó. O Wagner Sodré virou membro. Pô, peraí. Deixa o Wagner começar. Acabou de virar membro, né? Não vou tirar. Comenta aí, Wagner. Comenta aí. Ô, Vinícius Menezes também. Que legal. Esses caras devem ter ficado tentando pagar, sabe? É, os problemas. Tentando pagar. Tipo, na última hora ali, né? Ai, meu Deus do céu. Ô, Rodrigo Alves, 19 também. Rodrigo Alves. Comenta aí, galera. Comenta aí. O banco não aceitou, sabe? Eu primeiro... É, às vezes acontece, né? Nossa, aí é estresse. É, é, é. 202. A mãe demorou pra passar o cartão. O cartão virtual foi cancelado. Cara, o cartão virtual é mó bom, mano. É, muito, né? É, é. Eu só uso ele agora. Edson Silva, Bruno Menino, Edson Silva. É, 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 é Legenda Adriana Zanotto